A pernambucana Débora Dantas de Oliveira, de 19 anos, saiu hoje da UTI. A jovem recebeu enxerto de pele do Hospital Especializado de Ribeirão e, segundo o boletim médico, já está no quarto e em bom estado clínico. Ela perdeu couro cabeludo no acidente de Carte, no Recife, em Pernambuco.